Faz escuro, mas eu canto. Música, educação, ciência, cidadania. A arte como ferramenta de luta. Apresentação, Rony Valk e Ale Lázaros. Toda sexta e sábado, 19 horas. Faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, vai ser lindo. A cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar. Porque amanhã vai chegar. Vale a pena não dormir para esperar. Porque amanhã vai chegar. Boa noite a todos rebeldes, indignados e inconformados com todo tipo de fascismo, opressão e bundamorismo. Aqui quem vos fala é Ale Lázaros. E está começando mais um programa. Faz escuro, mas eu canto. Música, educação, ciência, cidadania. E muitas canções para te inspirar e expulsar o misógino fascista do planalto. Hoje especial, Erasmo Carlos. Um tributo ao tremendão da jovem guarda, pai, tio e avô do rock and roll brazuca. O gigante gentil da Tijuca, amigo de fé e irmão camarada do rei, Bob. E nesta edição em tributo ao grande Erasmo, vamos ouvir o álbum Carlos Erasmo de 1971. Álbum que marca uma virada em sua carreira, desvincelhando o tremendão do rótulo da jovem guarda. Conhecido como álbum tropicalista de Erasmo. E contando com o auxílio de nomes como Lanny Gordon, Os Mutantes, Caetano Veloso, Rogério Duprá, entre outros. Para muitos é o melhor trabalho do cantor. Considerado pela mídia especializada internacional como referência de rock psicodélico brazuca. Este álbum é sem dúvida diferente de tudo que o roqueiro da Tijuca fizer até ali. Um trabalho ousado em que das treze faixas do álbum, menos da metade pertence a parceria de Erasmo com seu amigo de fé, irmão Bob Carlos. A abertura encomendada junto a Caetano Veloso, a música de noite na cama, já merece toda a nossa atenção. Pelo Arranjo, com solos de guitarra, percussão, com o berimbalde de seu chuchu Medeiros, cuica de Oswaldo Barro. Depois do entusiasmo inicial, vamos com o masculino feminino. Música de Homero Moutinho Filho, meio que quebra o clima de agito, mas é legal ouvir o tremendão de uma balada, dividida com a grande Marisa Fossa. Marisa Fossa, para quem não lembra, é uma grande vocalista que pertencia à banda psicodélica brasileira Obando. Se não conhece, vale a pena conhecer. Logo depois, vamos com a terceira faixa deste álbum maravilhoso, que é Preciso Dar Um Jeito Amigo. Talvez uma das canções mais interessantes da dupla Bob e Erasmo. Cheio de guitarras maravilhosas de Lenny Gordon e Sérgio Dias do Mutantes. E fechando o bloco, vamos com a grande clássico, uma colaboração do grande Taiguara, Dois Animais da Selva Suja da Rua. Outra com sensacionais solos de guitarra da dupla Lenny Gordon e Sérgio Dias do Mutantes. Então curta essa primeira parte, curta o bloco, que daqui a pouco eu volto. Então sem mais delongas, soma a caixa e aumenta, que isso aí é... Rocking!